Música Deixa eu chorar minha alegria, deixa eu pensar que a noite é dia, deixa eu dizer que te amo dia após dia. Música Deixa eu andar na sua praia, deixa eu nadar e a Cláudia erraia, deixa pra lá tudo o que dizem e o que não dizem. Música 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 Música